A paz do Senhor! Sejam todos bem-vindos ao canal A Hora do Milagre. Eu sou a missionária Inês e estamos clamando juntos pelo seu milagre. Mas antes, você já sabe, vamos meditar mais um pouquinho na Palavra de Deus. E o texto que estamos estudando essa semana é Provérbios 6, a partir do versículo 16, que diz o seguinte. Seis flores o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. E para hoje, o versículo 19, que vai dizer, testemunha falsa que profere mentiras. E mentir, nós já aprendemos aqui, que é atribuir uma conotação verdadeira a algo que é falso. E aquele que testemunha falsamente, comete mentiras. Ele está dizendo que algo aconteceu que realmente não aconteceu. Ou então está aumentando a história, aumentando um ponto. E assim, acaba que está cometendo mentiras. Mas o que a Palavra de Deus fala sobre isso? Como nós podemos evitar que isso aconteça com as nossas vidas? Por que uma pessoa passa a ser uma testemunha falsa? Qual o motivo? Qual o propósito disso? É interessante que muita gente que acaba se tornando uma testemunha falsa, tem um propósito. Pode ser por posição. Está tentando alcançar alguma posição. Está tentando ficar bem perto de alguém. E acaba fazendo o que? Sendo uma testemunha falsa. Para que o seu nome vá subindo ali degraus. Também por suborno. Muitas vezes a pessoa se torna uma testemunha falsa porque foi subornada. Vai receber alguma coisa. Vai ganhar alguma coisa. Para que conte aquela situação ali. Para que seja motivo da falsidade. Também por recompensa. Espera uma recompensa de alguém. Por essa razão, vai lá e conta uma história. E a última que eu coloquei aqui para nós. Autoproteção. Tem vezes que as pessoas se tornam testemunhas falsas para se autoproteger. Quer dizer que não foi ele que fez. Então aponta outro. Acusa outro. Condena outro. Testemunha falsa vai muito além da mentira. Porque é algo feito premeditadamente. É algo que se pensou primeiro para então se executar. Muitas vezes quando uma pessoa mente, ela apenas fala. E depois ela fala. Eita, menti. Nem percebi. Mas quem está fazendo uma falsa testemunha. Ela geralmente pensou bem no que ia dizer para falar. É claro que também acontece com mentira. Muitas pessoas mentem premeditadamente. E aí acabam, como eu já disse aqui nos nossos estudos. Contando uma outra mentira para esconder a primeira. É muito interessante também que testemunhar falsamente pode ser também uma pessoa que fala de si mesma além do que convém. Alguém que diz que é alguma coisa que não é. Alguém que na frente das pessoas é de uma maneira e nas costas é de outra maneira. Isso também é dar falso testemunho de si. Outra coisa que é falso testemunho, fofoca, calúnia, maledicência. Tudo vai entrar na questão do falso testemunho. Mas quais são os textos que nós podemos utilizar para que isso fique mais claro na nossa mente? Marcos 14,55 vai dizer assim. Os sacerdotes e os doutores da lei estavam intentando alguma razão para condenar Jesus à morte. Então eles buscavam entre as pessoas alguém que pudesse dar um falso testemunho. Porque enquanto eles estavam com Jesus e eles ali investigavam o que ele falava, as obras que ele fazia, não conseguiam. Porque tudo aquilo que ele falava, falava com autoridade e com sabedoria, segundo a palavra de Deus. Jesus falava e fazia obras segundo a palavra do Senhor. Tudo o que ele fazia, eles não achavam reprovação. Então eles estavam procurando ali no meio das multidões alguém que pudesse dar um falso testemunho. Ou então um deslize, uma falha de Jesus para o acusarem e o condenarem à morte. Testemunha falsa que proferem mentiras. Provérbios 19,5. A falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentiras não escapa. Aquele que profere mentiras não vai escapar. Não adianta. Vai chegar um momento, infelizmente ou felizmente, vai chegar um momento que as coisas vão vir à tona. Quanto mais rápido a pessoa se consertar, melhor para ela. Quanto mais rápido ela abandonar a prática da mentira, a prática da falsidade, melhor para ela. Porque essas coisas vão atraindo outras coisas. E nós já aprendemos aqui que o diabo é o pai da mentira. Aquele que comete mentiras acaba sendo filho do inimigo. Porque ele é o pai da mentira. Filho de Deus. Não anda em mentira. E mais uma vez eu digo, eu não estou aqui para julgar. Eu estou ministrando a palavra de Deus. Quando a gente está ministrando a palavra de Deus, não é dizendo que somos infalháveis. Não, de modo algum, todos nós falhamos em alguma coisa. Todos nós erramos em alguma coisa. Mas precisamos correr para o Senhor, nos arrependermos, confessar nosso pecado e abandonarmos. Porque o Senhor nos purifica de todo o pecado. O Senhor santifica a nossa vida. Quando nós vamos até a Ele, confessamos o pecado, renunciamos e abandonamos aquela prática. Certamente, alguém o Senhor vai usar ali para orar por nós e nos liberar daquela prisão. Nos liberar daquele cativeiro. O Senhor Jesus é tremendo. Ele pode. Testemunha falsa que profere mentiras não vai ficar impune. Não escapa. Provérbios 19, versículo 5. Provérbios 14, 25 vai dizer assim. A testemunha verdadeira livra almas. Olha que forte isso. A testemunha verdadeira livra almas. É exatamente o que você que foi chamado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Você que foi chamado pelo Senhor para o arado. É o que você faz. Você testifica de um reino, aleluia, que é sobremodo elevado. Um reino que é acima de nós, da qual nós fazemos parte. Da qual nós somos cidadãos, comprados e remidos no sangue da cruz do Calvário. E testificando desse reino, somos testemunha verdadeira. Aleluia. Então salvamos almas. Viu que forte? A testemunha verdadeira salva almas. Ou seja, livra da morte. Livra da tribulação. Da ingerência maligna. Quantas vezes, porque Deus olha para as suas mãos e vê inocência em você. Ele vai salvar outros. Vai curar outros. Vai libertar outros. Quantas vezes Deus fará isso em seu favor? Quantas vezes? O Senhor é um Deus que se agrada de inocência, de pureza, de santificação. Que sejamos assim para com o nosso Senhor. Amém? Aliás, para com todos os homens. E o texto segue dizendo. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. Por que a Bíblia fala que é enganador? Porque ele vai enredando ali, né? Vai criando circunstâncias. Teia de aranhas. Vai enredando cores para que a sua mentira vá ficando cada vez mais edificada. A testemunha falsa. Aquele que fica falando com injúria, com calúnia, com maledicência, com fofoca. Falando coisas que não viu. Falando coisas que não sabe. De quem não conhece. Ele vai criando uma trama, né? Vai criando um tecido ali de tramas. E depois não consegue sair daqui. Eclesiastes 7, versículo 7 vai dizer assim. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. E o suborno corrompe o coração. Esse texto está falando do suborno. Aquele que aceita ser testemunha falso por suborno. Vai terminar com seu coração corrompido. E vai acabar sofrendo opressão. Porque sempre vai estar preso. Misericórdia. Sempre vai estar preso aquela pessoa. E eu digo mais. Não vai estar preso só aquelas pessoas. Mas vai também estar preso a acusação do inimigo da nossa alma. Ele é acusador desde o princípio. E quando ele acha uma legalidade. Quando ele acha um motivo. Quando ele acha um propósito ali. Ele entra para acusar. Então precisamos a cada dia purificar a nossa mente. Purificar a nossa alma. Romanos 12, versículo 2. Mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Eu preciso a cada dia mudar a minha mente. Limpar o meu pensamento. Afastar-me quanto mais eu puder. Do pecado, da impureza, da imundícia, da imoralidade, da sujeira. Daquilo que vem do inimigo. Para que eu vá cada vez mais próximo de Deus. E então possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que está também em Romanos 12, versículo 2. E para a gente encerrar. Provérbios 14, versículo 5. A testemunha verdadeira não mente. Mas a falsa se desboca em mentiras. Quantas vezes o inimigo usa pessoas. Para se levantar contra nós. Para falar coisas que não são verdades. Ou até mesmo descobrir alguma coisa. E aí ele aumenta. Para multiplicar as dores daquele que é o alvo. Temos que ter muito cuidado com isso. Quando alguém chegar até você com fofoca. Diz-se-me-diz-se-mentira. Ou mesmo que seja verdade. Mas que diz respeito à vida de outra pessoa. Não entre nisso. Não entre nisso. Nós precisamos ser bem-aventurados. Nos afastar do que é mal. Olha o que vai dizer aqui no Salmos. Versículo capítulo 1. Salmos 1. Deixa eu abrir aqui. Salmos 1 vai dizer o seguinte. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que são dados a fofoca, mentira, maledicência, falsidade. Que ficam profanando falso testemunho. São pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores. Desses eu devo me afastar. Bem-aventurado o homem que não se assenta no caminho dos pecadores. Na roda dos escarnecedores. É claro que esse texto aqui está falando com relação ao Senhor. A palavra de Deus. Ao Evangelho. A verdade do reino. Mas também se aplica aqui. Precisamos nos afastar daqueles que não andam com Deus. Daqueles que não se parecem com Cristo. Daqueles que não andam na palavra. Eu não estou dizendo que você não pode ir aonde outras pessoas estão. Você deve ir. Deve ser luz no meio daquele que não tem luz. Mas você não pode fazer as obras que eles fazem. Servo de Deus não pratica obras da iniquidade. Se afasta todo dia. Corre. Foge. Fugir da aparência do mal. A testemunha falsa que profere mentiras não vai ficar sem punição. A Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Ele vai colher. Muitas vezes nós somos responsáveis pelos nossos próprios sofrimentos. Por aquilo que lá atrás nós fizemos. Mas sempre é tempo de corrermos até o Senhor. Nos arrependermos e abandonarmos. Deus é o único que perdoa pecados. É o único que sara, que limpa, que transforma a vida do homem. Por causa do perdão dos pecados. Primeiro João 1, 9. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Vamos orar? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o último desses sete itens, que é o que semeia contenda entre os irmãos. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor aí. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal. Que você compartilhe o nosso vídeo. E que você deixe no seu comentário aí o seu pedido de oração. Estamos orando por você. Amém? Quem vai fazer a obra é o Senhor. Aqui somos apenas canal do Senhor enquanto assim Ele quiser. Somos apenas um sopro de vida. Ai de nós se não for o Senhor nas nossas vidas. Mas vamos clamar juntos pelo seu milagre. Coloque a sua petição e vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te entrego a sua pessoa que está comigo neste vídeo. Te entrego a sua casa, a sua família e as suas necessidades. Pai, Tu és um Deus vivo e poderoso. E o Senhor conhece a realidade deste homem e dessa mulher que está comigo neste vídeo. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor entre pela porta da casa dEle. Que o Senhor, meu Pai, que é Deus que sonda, que esquadrinha e conhece. Sonde agora o coração dessa pessoa. Visita, meu Senhor, de dentro para fora. Quebrando cadeias, amarras, mazelas, grilhões. Retirando fortalezas, derribando malignidades. Tirando, meu Senhor amado, as dores, as aflições, as tribulações, meu Pai. Arrancando o julgo, arrancando, ó Pai, os tropeços do caminho dessa pessoa. Eu te peço, ó Pai, até mesmo, perdoa pecados. Sara essa pessoa, ó Pai, de dentro para fora. Entra, meu Deus, nas áreas de debilidade que Ele e que ela estão apresentando ao Senhor aí agora. Talvez é uma causa na família, talvez é uma causa de saúde, talvez é uma causa financeira. Pai, eu não sei. Mas Tu que sabes, alcança essa pessoa. Toca agora, Pai, nessa realidade. Vai mudando a sorte. Vai mudando a situação que Ele está vivendo. Entra, meu Deus, com águas que curam, que saram, que libertam. Águas, meu Senhor amado, que faz brotar vida. Assim como está lá, Pai, na Tua Palavra, no livro de Ezequiel. Entra, meu Senhor, e que essas águas comecem a purificar essas pessoas, as suas casas e as suas famílias. Que o Senhor levante, ó Pai, aquele que está enfermo da cama, do leito, do hospital, da UTI. Que o Senhor saia, ó Pai, do alto da cabeça, dos pés. Aleluia, eu sinto o Teu poder aqui, Pai. Enquanto estamos orando, então toca neste homem, Pai. Toca nesta mulher. Vai derramando sobre essa pessoa, Pai, a Tua graça, a Tua vida e a Tua força. Vai derramando, Senhor, sobre essa pessoa a Tua existência, Pai. As seivas que correm do Senhor, que podem, meu Pai, trazer novidade, trazer novos frutos, trazer nova vida, meu Senhor. Eu invoco sobre este homem e esta mulher o Teu poder, meu Pai. Porque Tu és Deus de poder, Deus de milagre, Deus de cura, de libertação. Então liberta essa pessoa. Liberta ela do cárcere, do medo, da angústia, da culpa, Pai. Tira toda a culpa, meu Senhor amado, que afeta essa pessoa. Tira, meu Deus, toda a culpa que afeta, meu Pai, a casa dele, a casa dela, a família deles. Porque o Senhor já levou sobre si as dores e as enfermidades. Então eu te peço, Pai, tira o medo, a aflição, a angústia, a depressão. Pai, tira a ansiedade, os problemas psicossomáticos, meu Senhor. Que tem prendido essa pessoa, Pai, com uma mente conturbada, com um pensamento acelerado. Pai, vai tirando neste dia, meu Senhor. Dando livramento para essa pessoa, Pai. Ele precisa, ela precisa hoje do livramento do Senhor. E eu oro para que Tu entres, meu Pai. Aleluia, aleluia. Onde ela não pode entrar, aonde ela não tem condição, meu Pai. Mas tem o Senhor condição de fazer milagres inéditos, extraordinários na vida dessas pessoas. Pai, Tu és um Deus que faz, meu Senhor, grandes coisas. Executa, meu Senhor, uma grande obra agora. Entra nas finanças, meu Senhor, abre portas. Esse que está desempregado, que está até mesmo, Pai, falido. Quantos estão falidos, que fecharam suas empregas, meu Deus. Entra com a provisão. Entra com o resgate. Entra com uma nova porta, meu Senhor. Libera os contratos, Pai. Libera os currículos, meu Senhor, que estão engavetados. Pai, traz para cima aquele que está embaixo. Traz para cima. Dá essa pessoa a vitória que ela precisa no dia de hoje. Meu Deus, entra. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de milagre. Entra, meu Deus, que Tu és Deus de milagre para fazer a obra na vida dessa pessoa. Pai, salva o Pai, salva a mãe. Os filhos, Pai, quantos estão aflitos porque seus filhos estão, meu Pai, perdidos aí no mundo. Mas, meu Senhor, tens poder para trazer de volta. Batiza, meu Senhor, batiza esse homem, essa mulher com a vitória no dia de hoje. Batiza, Pai, esse homem, essa mulher com a saúde. Batiza, meu Pai, com milagre inédito, extraordinário. Tu és Deus de extraordinário. Toca nas causas de justiça, meu Senhor. As causas da lei, as causas de fora. O INSS, oh Pai. Vai tocando. Toca no promotor, no juiz, meu Deus. E no advogado. Entra, meu Senhor. Move os corações. Porque o coração do rei está nas suas mãos. Não é impossível. Para o Senhor, dá vitória para essa pessoa. Eu quero declarar na tua vida vitória financeira hoje. Quero declarar na tua vida vitória financeira. Portas abertas. Milagres extraordinários. Que o Deus de Israel te dê milagres. Que o Deus de Israel abra os teus caminhos. Aleluia. Você não vai voltar para casa triste. A cabisbaixa e abatido. Porque o Deus de Israel vai em teu encontro. Aleluia. Fazendo milagres. Pai, toma a saúde dele. A saúde dela do alto da cabeça. A pulga dos pés. Entra, meu Deus, com uma vitória hoje, Pai. Libera a cirurgia. Libera o atendimento. A consulta. O medicamento que está retido. Pai, faz milagres, meu Senhor. Libera, Pai. Os papéis, documentos. Para pegar aqueles medicamentos que tem que vir de fora. Pai, abre a porta. Tu és Deus. Tu vai além da medicina. O Senhor faz milagres. Cura, meu Senhor. Mas aquele que ainda vai precisar de medicamento. Abre essa porta. Eu quero decretar saúde no teu corpo. Na tua mente. Nos teus olhos. Nos teus ouvidos. Saúde no teu aparante digestivo. Da boca até o teu intestino. Que haja saúde. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Todo caroço, cisto, câncer. Todo mal que causa úlcera, inflamação, ferida, infecção. Caia por terra. E que você tenha saúde no nome de Jesus. Eu ministro saúde no teu corpo. Todo mal de refluxo, gastrite. Problemas nervosos. Sai da tua pele. Do teu estômago. Em nome de Jesus. Pai, toca no fígado, no baço, no pâncreas. Nos nervos, nos ossos. Na pele dessa pessoa. Eu ministro saúde. Recebe saúde. Recebe saúde em nome de Jesus. A poder de Deus aqui. Recebe saúde em nome de Jesus. Que o teu Deus te dê saúde. Lê, calama nai. Aleluia. Que o teu Deus te dê saúde. Eu ministro saúde sobre ti. Toma posse. Que o teu Deus te dê saúde. Pai, entra, meu Deus. Nas causas específicas dessa pessoa. Causas de casamento. Causas de relacionamento. Pai, vida sentimental. Quantas mulheres, meu Deus. Se eu com problemas no casamento. Entra, meu Deus. Muda a sorte. Muda a história. Pai, também eu te peço por aquelas que querem engravidar. Entra, meu Deus. Entra, meu Senhor. Entra, Pai, na vida daquelas que querem engravidar. Abençoa o teu útero. Os teus ovários. As tuas trompas. Você vai gerar. Em nome de Jesus. Você vai gerar. Em nome de Jesus. Eu profetizo. Você vai gerar. Você vai gerar. Em nome de Jesus. Se você crer, recebe aí. Porque é de Deus a palavra. Eu abençoo a tua casa. Teu ministério. Tudo aquilo que é teu. E profetizo. Ricas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. E se você crer, diz aí. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Recebe a glória e o louvor, meu Senhor. Aleluia. Deus vai fazer milagres na sua vida. E você vai testificar. Amém. Para que você e sua casa saibam que Ele é Deus. Mais uma vez, eu peço a você para se inscrever no canal. Compartilhar aqui os nossos vídeos. Com aquele que precisa de oração. Que gosta da palavra de Deus. Amém. Com o máximo de pessoas que você puder. Para você é simples. Mas vai nos ajudar muito aqui. A dar prosseguimento naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Até a próxima. Sorria. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Estamos aqui clamando juntos pelo seu milagre. Fica na paz.